Uma jovem daqui de Goiânia está desaparecida desde a última sexta-feira. Ela é a Flávia Jordana de Souza. A família conseguiu falar com a Flávia ontem, na hora do almoço. E durante a conversa, a jovem pediu pra alguém ir buscá-la. Ariane Cândido está com a mãe da Flávia e vai trazer mais detalhes pra gente. Coração, primeiramente, já dê força pra essa mãe, porque eu não sei se eu consigo passar por uma situação dessa de jeito nenhum. Pois eu pensei a mesma coisa, Silvia. É algo de deixar qualquer mãe, né, pai, que preze ali pelo filho, de coração na mão mesmo. Vamos conversar com a mãe aqui da Flávia, que é a Ana Paula, também está acompanhada da tia, que foi quem teve o último contato, inclusive, com a Flávia. Ana Paula, conta pra gente como que ela saiu de casa. Ela falou, deu alguma pista, alguma coisa? Ela não deu pista nenhuma. Ela simplesmente abriu o portão, pegou o chinelo e correu. Não levou nada, nada, não teve discussão lá em casa, nós estávamos jantando, assistindo DVD. Ela só pegou e saiu. Não levou nada? Nada, nada, nada. Simplesmente saiu. Na hora que nós deu fé, ela tinha saído. E eu corri pra pegar câmeras, porque eu pensei que alguém pegou o celular dela, ela correu. Ela levou o celular dela, minha cunhada, pegou as últimas informações dela, porque ela pediu pra minha cunhada buscar ela. Isso foi quando? Foi ontem. Ela me deu o endereço na rua 207, Colemar Natal e Silva, só que a gente não encontrou nada lá. Só isso que ela deu a informação pra gente. Ela chegou a ter contato com ela por onde? Pelo celular? Pelo celular. Ela me pediu pra mim ir buscar ela, só que ela me passou esse endereço. E de lá pra cá, o celular dela só vive de ligado, não chama, tirou o chip, bloqueou tudo, tudo, tudo. Não tem um sinal, nada mais dela. Nós temos até imagem, Silvia, desse dia em que ela saiu de casa, foi num sábado, por volta das nove e meia da noite. Tem uma imagem que mostra ela correndo na rua e a Ana Paula até tava comentando aqui com a gente que ela, a Flávia, não era uma menina de muitas amizades, de sair de casa. Então ela tá, assim, surpresa com isso que tá acontecendo. Ela não sabe andar, ela não sabe andar em Goiânia, não conhece nada, nada. Ela é uma menina que nunca me deu trabalho nenhum, enfim, nada. Preocupação mesmo, né? Porque por ela ter entrado em contato, pedindo ajuda, vocês chegaram aí nessa rua? Não, porque não tem um local certo, só tem várias ruas com esse mesmo endereço. A gente procurou, eu fiz o boletim de ocorrência na delegacia, tudo e já. Eles falaram que iam ver direitinho como é que vai fazer. Mas até agora, nenhuma notícia. A gente quer saber onde ela tá, com quem que ela tá, porque a gente tem que saber onde ela tá. Não é simplesmente sumir, tem que saber se ela tá bem. Se ela não quiser voltar, eu procuro alguém, vá morar com alguém e fala onde tá. Pelo menos dá notícia, né? É isso que a família pede, faz um apelo pra ela, vai que ela tá te assistindo, alguém que saiba a notícia também. Flávia, se você estiver vendo a gente, por favor, entre em contato com alguém. Se você não quiser voltar, você procura, fala onde tá. Nós só queremos saber, se você não quiser voltar pra casa, nós só queremos saber onde você tá e com quem você tá, se tá bem. Só isso, por favor, se alguém viu, por favor, passa pra mim e avisa a gente, por favor, porque a gente correu hoje atrás de tanto pra saber e nada. É, Silvia, essa mãe que tá emocionada aqui e desde a hora que ela chegou, não é só porque ela tá falando aqui agora não, quando ela veio conversar comigo, você viu o sofrimento no olhar dessa mãe. E a gente que é mãe também sabe que não é fácil enfrentar uma situação dessa, né? É só notícia que ela precisa, ela precisa saber cadê essa filha, se ela tá bem, enfim. Esse é o apelo mesmo que acabou de ser feito aqui.